Tem troféu, tem troféu Tem alguém tentando impedir tua vitória Tem alguém torcendo pra te ver no chão Esperando pra aplaudir tua derrota Porque sabe Que a tua luta é muito grande E pra os olhos humano não tem como vencer Mas não dê ouvido ao inimigo Porque Deus tem troféu pra você Tem troféu pra quem não desistir Tem troféu pra quem não parar Tem troféu na mão Do meu Senhor Pra entregar pro vencedor que é você Que não desistiu na hora da aflição Que não parou quando faltou o pão Que não se vendeu Nem deu o ouvido ao inimigo Quando disse que Deus não era contigo Vai se arrepender Aquele que te viu no posto e não te deu a mão Vai se arrepender Aquele que fez pouco caso do teu mistério Vai se arrepender Quando passar na rua E ver teu nome em evidência no alto Vai se arrepender Vai se arrepender Porque teve a chance de estar do seu lado Mas fez pouco caso E agora vê você não pode Um bom troféu na mão Muitos vão olhar Não vão acreditar Esse troféu na tua mão Vai dar o que falar Outros vão dizer Eu disse Eu só sabia Que esse dia iria chegar Não vai adiantar Ninguém murmurar Porque Deus assinou Está determinado e pronto Agora é só dizer Agora é só louvar Sou vencedor Porque passei a prova E não desisti Sou vencedor Porque enfrentei a luta Mas não me vendi Sou vencedor Sou vencedor Tem troféu 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 Pra quem não vai assistir Tem troféu 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 Pra quem não se vender Tem troféu 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 Pra você Pra você A tua vitória vai ser tão grande Que não vai precisar você contar pra ninguém Todos vão ver 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 Todos vão ver